Música Vitória e atenção porque o último jogo que os Dragões fizeram foi a 29 de Outubro E o primeiro golo desta partida para Tiago Rocha, pivô do Futebol Clube do Porto A adiantar os azuis Tuarte tentava jogar com Tiago Rocha, bem na recuperação o pivô do Futebol Clube do Porto E Ricardo Moreira a fazer o quinto golo da equipa do Futebol Clube do Porto Primeiro golo na partida do capitão azul e branco Muito bem, eu daria a fazer um passo Mais uma vez deixaram escapar o jogador do falso Agora uma combinação entre os dois pontas da equipa do Futebol Clube do Porto E um grande trabalho de Pedro Spínola a fazer o décimo golo do Futebol Clube do Porto A primeira linha da formação de FAF praticamente não existe Ataque mais um da equipa do Futebol Clube do Porto Com Felipe Mota a ir até ao fim e a marcar mais um para os Dragões Décimo quinto golo, cá está o momento do Costa João Teixeira, bola em Hugo Laurentino, sai Hugo Santos para novo contra-ataque E cá está mais um golo para a equipa do Futebol Clube do Porto Tudo a correr bem agora aos Dragões nesta fase final do primeiro tempo Uma eficácia anormalmente elevada do Hugo Laurentino Que chega aos 63% que de facto no handball é uma eficácia extraordinária Portanto eu conjuro estes segundos 30 minutos E cá está Malancitos a lançar mais um contra-ataque Para Ricardo Moreira fazer o primeiro golo desta segunda parte 20º segundo golo da equipa do Futebol Clube do Porto na partida E Ricardo Moreira... 13 golos ao intervalo, nesta altura ganha por 15... Agora 14... A Filipa pelo comportamento que evidencia Parece que o jogo está empatado no mínimo Exatamente, a equipa do Futebol Clube do Porto tem sempre muita garra Na forma como o ataque e também na forma como o defende Fruto também Vantagem de 18 golos, digo bem, 18 golos 17 agora porque Pedro Peneda... Os jogadores acabou a exclusão e entrou, penso que Vasco Santos Sérgio Rola também marca na equipa do Futebol Clube do Porto O primeiro golo deste jovem... Sérgio Rola, Gilberto Duarte vai até ao fim O número 5 portista e faz mais um golo Quinto golo de Gilberto Duarte esta partida 42º golo da equipa do Futebol Clube do Porto E mais um grande golo para Vasco Santos Acabou o jogo e de facto os jogadores e o próprio treinador estavam já em clima de relaxamento O resultado é muito volumoso